Música Bom dia gente Bem como vocês estão? Bem? Manda de trabalhar gente Tô indo aqui trabalhar Agora é 6h40 Hoje eu vou entrar 7 horas Pediu pra mim entrar mais cedo hoje Tô indo aqui Aí como vocês já viram Antes eu saí de casa Já tomei meu Meu Minha Ai Como é que foi? Água com Com vinagre de maçã Pra dar uma ajudada Meu café gente Praticamente É Acho que essa semana Até sexta-feira Vai ser só torrada Eu trouxe um pacote de torrada Pra cá Pro serviço ontem Aí vai ser o que eu vou estar comendo O café da manhã Não dá pra mostrar pra vocês Porque eu não tenho O café da manhã Não é liberado aqui Então nós Só comemos mesmo E já E já sai Tá? Mas vai ser Mas vai ser a torrada com café Eu tô comendo Ontem eu comi 3 torradas No café da manhã E um pouquinho de café Que aí eu trago pouco também Minha garrafa fica em casa Então é esse o café O almoço Foi eu que vou montar Marmitinha Mas na hora eu mostro aqui Pra vocês de novo Tá bom? Então deixa eu correr Que ela tá ficando atrasada Bem gente Aqui tá o almocinho de hoje Que eu montei ontem Como vocês viram Feijão Com arroz Dois ovos cozidos A berinjela ali E aqui a saladinha De tomate com brocos Que eu Acabei de temperar Aqui mesmo Tá bom? Então esse é o almoço de hoje Bem gente Já cheguei em casa Agora eu comecei A arrumar aqui a janta Fazer algumas coisas Desocupei umas vasilhinhas Que estavam na geladeira Com pouca coisa Arroz, feijão Ali tem um frango Eu não gosto de pôr ele Na água assim gente Pra descongelar Mas como Eu esqueci de tirar Hoje cedo Antes de ir pro serviço Acabou que ficou Que eu tive que colocar Pra descongelar rápido Aqui tá uma cenoura Que eu vou fazer ela Acho que eu vou fazer Refogada, tá? E em pedacinho Cortar em pedacinho Aqui é o alho Que eu Tô usando pra fazer a comida Já tem arroz e feijão No fogo E aqui Vou organizar a pia Agora gente Tem um pouquinho de coisa Aqui na pia Aqui Já vou guardar E vou E é isso Tem pouquinho Louça, tá? Aí já vou fazendo a janta aqui E mostrando pra vocês, tá? Dando uma arrumadinha aqui na pia 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 Bem pessoal, eu peguei aqui essas duas cenouras Elas é bem grandonas Vai dar pra mim jantar E pra mim fazer minha marmitinha De amanhã, gente Eu não gosto de comer De fazer marmita Tipo assim, não de fazer marmita De comer comida Não sei, pra se perder a graça Comida requentada lá no microondas Já tava acostumando esses dias em casa É Já tava de férias Eu fazia comida todo Todo dia, assim Na hora do almoço Era comida feita na hora Na janta feita na hora Aí A gente acaba acostumando, né? Aí fica esquentando comida Não sou muito chegada Mas Fazer o que, né? Tem que fazer Ah pessoal, lembra Lá no O meu lanche da tarde Hoje eu consegui fazer Porque na parte da manhã A gente trabalhou Pra caramba Porque lá na escola Ia ter Ia ter uma visita Dos pessoal lá, né? Na escola Aí acabou que nós Trabalhamos bastante De manhã Aí a tarde A encarregada Deixou a gente mais Mais de bom Aí deu tempo pra fazer Aí eu comi Três Torradas Que igual eu falei pra vocês Os que eu levei pra lá Os que eu levei Muita coisa pra lá, gente Aí eu levei Um pacote de torrada Aí é o que eu tô fazendo É o café da manhã Tá cortando meu rosto aí, né? É o café da... Ainda tô sem tripé, gente Isso que tá ruim assim Aí foi meu café É meu café da manhã E minha... E meu lanche da... Da tarde Então às vezes eu costumo comer Igual hoje no café Foi quatro Torradas E... E no lanche da tarde Foi três E lá pra se não me engano Ficou quatro lá Pra mim tomar café amanhã Ficou uma manhã recesta Eu vou dar uma segurada Pra não precisar fazer O lanche da tarde Ou então eu leve alguma coisinha Pra mim comer De lanche da tarde Tá bom? Tô picando aqui a cenoura, gente Pra... Fazer ela refogadinha E vou fazer duas Pra fazer bastante Pra levar bastante Pro... Pra marmita Tá bom? Vou terminar aqui Aí eu já volto com vocês Bem, gente E aqui ficou Meu almoço De amanhã Filé de frango Gredado Cenourinha Ali embaixo Feijão e arroz Aqui do ladinho E ali a saladinha De repolho Com tomate E aqui A minha janta de hoje Dois ovos Cenourinha refogada O repolho Com tomate E arroz e feijão Aqui no cantinho E isso vai ser Minhas duas refeições De hoje E de amanhã Se gostaram do vídeo Deixa like Compartilha com os amigos, tá? E... E até amanhã Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí